Não existe sim, mas tudo bem. Depende de quem tá fazendo pra você, ó. Não, depende do estilista. Claro, mas tem fantasia os caras. Flávia, agora o cabelo, a fantasia tá bonita, ao meu ver. Maquiagem? Uma maquiagem. Agora, o cabelo. Hello! Que que é o cabelo? Eu acho que ela tá lindíssima. Esse cabelo dela, tá bonita, ela é negra. Gente, olha a negra. Esse cabelo dela tá parecendo um bom bril, gente. Que isso? Não, 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 não. Aqui na dela, eu acho que ela assume, ela é uma mulher negra, bonita, eu acho que ela tá assumindo. Eu não gostei. Mas não é cabelo dela, isso, gente. Olha a mulata, o cabelo dela, que lindo lá, da licença. Isso é um aplique. E ela representa uma mulher negra. Olha só, na verdade, a gente usa... Esse meu é aplique. Eu também é aplique. Que matéria-prima, que que eles usaram pra fazer essa foto? A babuça com ele. São cristais. Cristais, não tô vendo toda a fantasia. Vai ser cristais com plumas lá atrás. O povo de passarinho que sofre por causa desse negócio dessa fracadinha. Isso é material de primeira, Val Maquiero. Isso tudo custa caro. A fantasia está linda. Mas eu não gostei do cabelo. Parece um bombril. Eu sou muito fã de isso. Não, eu acho que parece um bombril, gente. Peraí. Nós estamos falando de um contexto geral. Vamos reforçar que este não é o cabelo da Ludmilla. É um aplique. Eu sei. Flávia, posso... Dá licença, menina, já vou me dar. Mas o aplique não tá legal. O aplique não tá legal. Olha aqui, o meu é aplique. É um aplique de bombril, então. Exato. Eu acho que o aplique poderia ser melhor. Não, não é de bombril. Vamos aqui zoar, né? Mas Val, ela... Isso é uma peruca, realmente. Ela tem que ter uma combinação com a fantasia que ela tá usando. Sim, Nelson. Claro, tudo é. Ela não pode botar um cabelo de índia. Mas vocês já viram a Ludmilla? Não, ela não pode colocar o cabelo preto assim nisso. A Ludmilla, no show do Roberto Carlos, estava linda. Estava linda. Muito linda. Eu posso falar uma coisa? Foi uma das vezes que eu vi a Ludmilla mais bem vestida. Ela estava com mega... Ela estava linda. Até aqui, as costas. Nada, mas aí a composição é outra. E ela estava de linda com tudo, né? Ela tem uma voz linda, maravilhosa. Ela escuta o meu rato. Ao meu ver, ela está perfeita. Agora, você sabe qual é o ritmo que ela canta? Você está com foda. Eu sei quando você é funk. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Ela samba na cara da sociedade. É. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Eu tenho uma proposta. A gente sim. Tá bombando, Ludmilla. Olha aqui, mas ó... Ludmilla, chupa. Peraí um momento, Nelson. Ó, 70 mil lá. 5 reais aqui, ó, Nelson. Peraí, não. 5, 5. Agora... Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri